No dia é senhor das guerras, senhor das demandas Quando o zumbi chega, é o zumbi quem manda No dia é senhor das guerras, senhor das demandas Quando o zumbi chega, é o zumbi quem manda Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Angola, como tem ela junto Na vida, minha vida, que doa Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver